No estádio Aile Pinheiro na Serrinha, sétima rodada do campeonato goiano, o Goiás ganhou do Morrinho por 2 a 0. Morrinho 0, Goiás 2. Vem aí os comentários do Kleber Ferreira. Kleber, e o jogo? Foi um no primeiro tempo e outro no segundo, Kleber? Foi. No primeiro tempo, o Morrinhos com duas linhas de 4 acabou atrapalhando as pretensões do Goiás de jogar afunilando com o Vinícius jogando ao lado do Nicolas na área. E esse esquema não funcionou porque o Arthur não funciona bem pelo lado esquerdo para fazer a bola chegar até a área para o Goiás. E no primeiro tempo, teve um pênalti muito claro do zagueiro do Goiás, o Everson, em cima do camisa 10, o Roniel, da equipe do Morrinhos, não marcado pelo árbitro Rubens Paulo dos Santos, que é um lance relevante também. De qualquer forma, o primeiro tempo terminou 0 a 0, muito em função também dos erros do Goiás. O Goiás foi muito mal, estava mal distribuído em campo, mal esquematizado, usando os dois volantes para fazer a criação, porque o Elves estava bem marcado. No segundo tempo, não. O Goiás voltou com muito mais disposição e a bola passava pelos pés do Elves. E aí o time ficou mais bem organizado e acabou fazendo os 2 a 0. Bom, o Goiás jogou mal o primeiro tempo, isso é verdade, mas o Morrinhos também teve méritos. O técnico Lucas Oliveira conseguiu anular a marcação, a criação do Elves e fechar o corredor por onde passava o Vinícius. E o lado direito não funcionou com o Maguinho e com o Apodi a contento. Ficou momentos razoáveis. Então o Goiás não conseguiu jogar bem, também porque o Morrinhos não deixou. Existiu esse lance realmente capital no primeiro tempo, um pênalti aos 35 minutos do primeiro tempo do Everson. Zagueiro que ainda está em prova, está em observação, diria assim, no time do Goiás. Ele cometeu um pênalti em cima do Roniel. Pênalti não marcado, no meu entendimento, pênalti claro, que poderia dar aos 35 minutos uma chance real de gol para o Morrinhos. E esse pênalti não foi marcado. Segundo tempo, o Goiás mudou de atitude. O Goiás jogou mal também no primeiro tempo porque faltou atitude, faltou entrega dos jogadores. No segundo tempo, os jogadores voltaram com outro empenho, com outra determinação. E o Morrinhos tentando da mesma forma, fechar o corredor do Vinícius, tentando tirar o espaço do Elves. Mas a movimentação foi maior, a vontade foi maior, teve outra atitude. E aí o Goiás conseguiu seus espaços e os gols. Foi uma vitória pelo segundo tempo do merecimento porque o Goiás jogou muito mais. Foi quase que uma meia linha no segundo tempo. E daí a vitória do Goiás pelo placar de 2 a 0. Cleber Ferreira, os melhores e os piores nessa vitória do Goiás por 2 a 0. Sobre o Morrinhos, 2 a 0, com gols marcados pelo Caio Vinícius e pelo Apodi. O Caio Vinícius é um dos destaques do Goiás. No primeiro tempo ele não rendeu o que esperava dele, pelo menos o que eu esperava, porque ele estava jogando basicamente fazendo a criação. No segundo tempo não. Ele voltou, buscava a bola, fazia o corredor, aparecia na área. Tanto foi assim que aconteceu o primeiro gol do Goiás. Ele rouba a bola, a bola passa três vezes pelo pé dele e ele toca para o Elves. O Elves organiza a jogada para a finalização. É claro, contou com a falha gritante do zagueiro Wilker, da equipe do Morrinhos. Mas o Caio Vinícius não tem nada a ver com isso. Meteu a bola para a rede e fez o gol. Então ele é um dos destaques. O outro é o Elves pelo segundo tempo. O segundo tempo do Elves foi muito bom. Eu gostei muito do segundo tempo do Elves. Gostei hoje do Reinaldo. Todas as bolas pelo alto foram dele na área do Goiás. Então ele chegou sempre junto, sempre adiantando, não deixando que o atacante dominasse a bola para depois tentar tomar dentro da área. Gostei desse jogador, o Reinaldo. E o destaque de sempre, né? Tem sido o destaque de sempre. Mesmo não tendo jogado um grande futebol como normalmente joga, o Vinícius também foi um dos destaques do Goiás. E eu acrescentaria, Kleber, esses nomes que você colocou. O Maguinho pelo segundo tempo. O primeiro tempo ele ficou muito abaixo. Deu até uma assistência. É. E o segundo tempo ele deu assistência. Então o jogador que entra e o Apodi, que pegou essa assistência e fez mais um gol. Então um jogador que está sendo observado, está sendo colocado para jogar como atacante e apareceu já é o segundo gol dele no campeonato. Então eu diria que nessa lista sua aí do Caio Vinícius, que foi o grande destaque, se tiver que tirar um só, eu tiro o Caio Vinícius. Eu também. Porque ele jogou no setor de marcação e foi aquele volante que pisou na área muitas vezes. E fez gol. E fez gol e teve a oportunidade de fazer mais dois. Então o Caio Vinícius fica aí como o grande jogador da partida. E do Vinícius também não foi no mesmo padrão Vinícius que a gente teve nos jogos anteriores, até porque ele vinha desequilibrando, mas ainda assim manteve um nível bom. Então acrescentaria na sua lista o Maguinho e o jogador Apodi. E onde o Goiás precisa melhorar ainda, hein, Kleber Ferreira? Olá, pessoal. Hoje eu não gostei da apresentação do Nicolas. É um jogador que joga com muita vontade, com muita determinação. Mas hoje ele não foi jogador decisivo, não foi aquele jogador de área que disputa todas as bolas. Mas o Goiás tem um problema muito sério nas laterais. O Maguinho hoje fez um bom segundo tempo, mas a lateral esquerda do Goiás precisa ser consertada com urgência. Tanto que o técnico Glauber Ramos tira o Arthur, põe o Hugo. Tira o Hugo, põe o Arthur. Porque são as duas peças que ele tem. E nenhum e nem outro está à altura de jogar com a camisa do Goiás. Eu acho que esse é o ponto neuvrágico do Goiás. O outro é um volante, pé de ferro. O Goiás precisa arrumar um para dar maior proteção à zaga do Goiás. Ou então fazer como fez o Glauber Ramos no final do jogo. Jogar com três zagueiros, o que eu acho que é inconveniente para um time do tamanho do Goiás. Bom, eu também acho que os problemas são por aí. A zaga central, hoje o Everson cometeu um pênalti. Ele teve a felicidade da não marcação do árbitro Rubens Paulo dos Santos não ter marcado o pênalti que ele cometeu. Então esse é um problema sério que o Goiás tem. Não tem um substituto ainda do David Duarte. A lateral esquerda, aquele seis por meia dúzia, né? Sai Arthur, entra Hugo. Sai Hugo, entra Arthur. E não se resolve o problema. Sai um ruim, entra outro. É. Então é um problema que o Goiás vai ter que resolver. O Goiás vai ter que ter realmente esse volante pegador, porque o Caio Vinícius não é esse volante. O Felipe Bastos definitivamente não é. E o Auremi pode ser, mas ainda não mostrou o que será. Então é preciso o Goiás ter esse cuidado. E um concorrente, um companheiro, um parceiro ou um substituto para o jogador Elvis. Esses são os pontos que o Goiás tem que atacar. Porque o Goiás tinha carência no ataque, mas resolveu recentemente. Ainda tem o Luan para jogar, o Pedro Raul já está entrando. Então além do Vinícius, que o Goiás já tem, do Nicolas, agora tem mais dois. Tem Pedro Raul e tem também o jogador Luan. Acho que são esses os problemas que o Goiás tem ainda para corrigir. Eu concordo com você plenamente. Hoje eu não gostei da atuação do Felipe Bastos, mas é um jogador que normalmente resolve. Eu concordo com você. Esse ataque com o Luan, o Pedro Raul e o Vinícius, vai ficar um ataque muito, mas muito proativo. E nós analisamos aqui no Sistema Sagres de Comunicação, Goiás 2, Morrinho 0, sétima rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Aile Pinheiro, na Serrinha.